salve galerinha no youtube bem vindos ao nosso canal vamos dar mais uma olhadinha aqui no básico sobre leather e CLP a gente já fez tutorial de CLP desde o básico aí com alguns exemplos no canal mas é sempre bom olhar por uma perspectiva diferente aqui a gente tem os símbolos mais encontrados no leather que são os interruptores e as bobinas são chaves liga desliga e os relés esse aqui por exemplo é o normal aberto a energia vem por aqui e não passa porque está aberto é o estado normal dela quando você pressionar o botão o sinal vai passar belezinha aqui a gente tem o normal fechado que é o inverso do normal aberto quando você pressionar o botão ele vai abrir ok um é o oposto do outro aqui no meio a gente tem a bobina ou o relé todos esses componentes podem ser simulados ou reais que são os internos né os simulados e os externos a gente vai conectar no nosso CLP joinha e esse aqui é o interruptor desliga e desliga comum a diferença entre esses dois aqui que ele faz o mesmo trabalho dos dois é que quando eu pressiono aqui eu vou ter que soltar o botão uma hora beleza tanto para ligar quanto para desligar já esse não se eu ligar ele fica ligado se eu desligar ele fica desligado ok mas esse daqui a gente quase nunca usa no leather bom esse aqui é o símbolo deles na eletrônica esse aqui faz mais sentido né você pressiona a barrinha vai lá e liga deixa passar o sinal esse aqui é o inverso você pressiona ele está deixando passar ele vai abrir aí o sinal para faz mais sentido beleza beleza essa é a simbologia elétrica ali a simbologia digital do leather temos também a simbologia do relé que é a nossa bobina esse é o símbolo elétrico do relé quando ele recebe o sinal ele vai acionar o interruptor que está ali belezinha dá para a gente ver que no meio temos um interruptor igual a esse aqui e ele vai simplesmente ligar ou desligar alguma coisa externa por isso que tem aqueles dois parafusinhos que é o mesmo que tem no nosso clp joia aqui estão os nossos componentes na vida real esses aqui são os botões é claro que esses são os externos os simulados são simulados belezinha aqui a gente tem um botão padrão esse botão é legal porque a gente monta ele ele pode ser tanto aberto quanto fechado você só precisa trocar o refil e ele é multitarefas aí né tem várias cores e tudo mais bem prático e bem útil ali na indústria esse daqui é um tipo de relé existem milhares de relés diferentes eu estou utilizando o mais básico aqui nós temos desde relés pequenos grandes contatores que também são relés beleza vamos falar sobre relés geral que a gente tem muito assunto para falar sobre ele bom dentro da nossa clp eu peguei uma aqui como exemplo a clique 02 ela tem quatro entradas esse modelo é como se fossem quatro relés aqui dentro dá para ver que ele tem um símbolo do relé com essa chavinha ok e é basicamente isso mesmo vamos simular agora um esqueminha no ladder tá aqui as duas barrinhas que simbolizam a entrada e a saída a nossa linha de comando e eu vou colocar o nosso primeiro componente que é o botãozinho de start belezinha o botão que vai ligar a máquina a gente já fez vários exemplos do contato de selo no CLP eu vou colocar uma bobina então quando eu pressionar o botão essa é a simbologia do botão externo então quando eu pressionar vai passar o sinal e vai ligar a nossa bobina o problema é que eu não posso ficar segurando o botão eternamente então para isso a gente tem que fazer o nosso contato de selo o sinal vai vir aqui vai parar quando eu pressionar ele passa e liga a bobina eu vou colocar um outro botãozinho dá para ver que ele é azul porque esse é um interruptor interno interruptor simulado então aqui vai ser o seguinte quando eu pressionar ele vai entrar o sinal para a bobina a bobina vai fechar esse botão também e a energia vai passar pelos dois botões tanto o externo quanto o interno beleza agora se eu soltar o externo vai passar pelo interno dessa forma a nossa máquina fica ligada ok então agora a máquina está ligada só que a gente precisa desligar né senão ela vai ficar ligada para sempre para isso a gente utiliza um outro botão um botão de stop eu vou colocar aqui no meio ele é normal fechado então enquanto a bobina tem energia ela mantém o interruptor azul ligado quando eu apertar o stop vai cortar a energia dela e tudo vai se desligar ok esse aí é o nosso contato de selo joia joia bom se vai ligar tem que ligar alguma coisa então para isso a gente tem que criar mais uma linha aqui embaixo e eu vou colocar mais um botão esse botão é azul porque ele também está conectado àquela bobina quando ela ligar ela vai ligar os dois botões azuis e aqui eu vou estar alimentando o nosso relé de saída que é aquele relézinho dos dois parafusos belezinha deixa eu colocar ele aqui simbolicamente vai entrar energia no relé ele vai fechar esses dois interruptores que é os parafusos daqui do nosso CLP belezinha tem dois parafusos aqui embaixo e vai ligar a nossa máquina vai ligar nosso motor vai ligar a lâmpada o que o pessoal quiser aí esse é o trabalho da CLP é acionar ou desacionar alguma coisa basicamente né porque tem milhares de modelos de CLP aí que fazem várias coisas diferentes de acordo com a necessidade né chamada de solução beleza então é basicamente isso o relé vai ligar vai ligar alguma coisa bom esses interruptores ou sensores né nesse caso aqui é botãozinho de liga e desliga eles também tem no mínimo dois pinos onde o sinal entra e sai e o que são esses pinos esses pinos são as nossas entradas fica do lado de cima aqui desse CLP por exemplo ok então nós temos as entradas as saídas e temos a nossa função aí a função de ligar alguma coisa beleza e é isso tem outras CLPs CLPs com mais entradas CLPs que conectam mais partes aí pra multiplicar suas funções e uma infinidade de produtos beleza espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado aí mais pra frente a gente vai falar mais sobre o assunto até a próxima galera não esqueçam de dar um like aí quem gostou e valeu e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti